Olá pessoal, hoje vou apresentar para vocês esse vídeo uma casa de quatro dormitórios aqui no bairro Parque dos Maias, uma casa com terreno de 10 por 30, 300 metros privativos, área de serviço, dependência, dispensa, pátio nos fundos com lindo quiosque com churrasqueira e na frente uma bela piscina. Veja o vídeo até o final e confira esse belo imóvel, uma linda casa toda projetada para você que quer tranquilidade, segurança, conforto dentro do seu lar. Um grande abraço, até mais! Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.